Você está escutando o sol com a pichada, né? Tudo bem, tudo bem? Você tá querendo te botar pra sentar Divagarinho, divagarinho, divagarinho Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Divagarinho, 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 tu vai sentar Divagarinho, 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 tu vai sentar Cento Fogueta Cento Fogueta Cento Fogueta Cento Fogueta Cento Fogueta Cento Fogueta Vai bati-bati na xereg Vai bati-bati na xereg Vai bati-bati na xereg Kishega me machuco Vai bati-bati na xereg Vai bati-bati na xereg Kishega me machuco A CIDADE NO BRASIL